Olá, começa agora mais um AxoCast na TV Axo. Hoje o assunto, né Igor? Bem-vindo. Vou chamar você já para a gente conversar. Bem-vindo mais um AxoCast, TV Axo, aqui com o nosso presidente da Associação Comercial, Igor Duarte. Muito obrigada pela sua presença ilustre aqui. Lari, pensando, o que eu vou perguntar para essas feras hoje aqui, Lari? Se apresenta ou apresenta. Mais um episódio de TV AxoCast só com um monstro. Você está acompanhando a TV Axo? Está gostando do novo projeto? Levando conhecimento para você, levando planejamento para o seu negócio, levando sustentabilidade para que a sua empresa cresça cada vez mais segura, cada vez mais leve, cada vez mais preparada para os desafios que nós temos nesse mercado. Então, hoje o tema é liderança, um tema que muita gente, infelizmente, em virtude da pouca preocupação com isso, escassez de tempo, acaba não dando a importância que merece. Então, apresenta essas duas feras para nós que hoje o negócio vai ferver aqui. Vou apresentar, vai mudar a sua vida. Escute esse podcast, veja esse podcast também aqui na TV Axo, que vai mudar a sua vida. Conosco, o casal Julião. Casal Julião. Débora Julião e Cristiano Julião. Débora, eu vou apresentar, tá, Débora? Ah, é um currículo maravilhoso, é psicopedagoga corporativa, especialista em desenvolvimento de competências comportamentais e de liderança. Ela só deu um pedacinho, viu? Só uma linha só do currículo enorme que ela tem, maravilhoso. Te dava essas duas coisas aqui, tranquilamente. Ah, no mínimo, é o tanto de estudo. Cristiano Julião, pedagogo empresarial e corporativo, também especialista em psicologia organizacional e também especialista em desenvolvimento de competências comportamentais e de liderança. Muito bem-vindos, aliás, mais do que bem-vindos aqui diretamente na TV Axo. Obrigada, gente. Uma alegria estar aqui com vocês. Chique pra caramba. Espero que a gente possa corresponder a essas expectativas todas. Vamos lá. Vamos dar o nosso melhor, né, Cris? Se eu não sei, eu dou uma pausa e você entra falando. É. Ele vai querer colar de mim. Vamos revezar aí. Você acredita no que eles estão falando? Não. Nem um pouco. Não, né? A gente preparou algumas perguntas aqui. E com certeza se eu perguntasse qualquer coisa, que eles iam saber responder. Esse casal, eu sou fã de carteirinha desse casal. E hoje, com certeza, nós vamos aprender muito. Já vamos começar com uma baita de uma pergunta, que muita gente, eu entendo que confunde as duas coisas, mas vamos deixar muito claro hoje. O que é liderança hoje e qual a diferença entre a liderança e gestão de pessoas? Sei que os temas estão diretamente ligados, mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho dessas duas coisas. O que é uma gestão de pessoas hoje em uma organização, uma empresa? E o que é a liderança especificamente? Vamos começar com a Débora e depois nós vamos para o Julião. Então, liderança e gestão de pessoas, elas estão intimamente entranhadas, né? Gestão de pessoas não existe na empresa se ela não tiver pessoas com liderança. Show. E a liderança não consegue cumprir o papel dela a contento se ela não tiver gestão de pessoas. Ficou tudo igual, né? Tudo do mesmo jeito. O que é um trem, o que é o outro? Liderança é posicionamento, é atitude interna, é energia que emana da pessoa. E isto tudo lapidado por conjunto de técnicas, porque a gente precisa lapidar essas habilidades. A liderança é principalmente a habilidade de influenciar pessoas, inspirar pessoas, para que elas trabalhem entusiasticamente, positivamente, para alcançar um objetivo que foi identificado como sendo para o bem comum. Então, em outras palavras, liderar é a habilidade de fazer o outro apaixonar-se pelo teu sonho. Caramba! Então, o líder é aquele que enxerga longe, que enxerga grande, e ele olha para esse lugar, para esse prédio e fala, eu tenho um sonho aqui, é ter um estúdio. E a minha meta é ter gente de peso, como a Associação Comercial de Sorocaba, fazendo podcast aqui. Então, ele identificou, isso é para o bem comum? É. Quantas pessoas estão nos ouvindo agora e aprendendo? Então, é um objetivo para o bem comum. Porque o líder, ele nunca pensa nele. O líder, ele sempre vai pensar em algo para o bem comum. Ele pensa no coletivo, na meta da empresa, o resultado da empresa. Bom, e aí, o que diz se ele é um líder ou não? A capacidade dele de fazer mais pessoas se apaixonarem por esse sonho. Pessoas sonhando com ele. Não, vamos ter, vamos ter um estúdio aqui, vamos ter um estúdio. Vamos, nós vamos conseguir trazer a Associação Comercial. Então, liderar é influenciar, é inspirar, é engajar. E isso se faz principalmente pela postura, pela... Eu falei que a liderança, ela é um posicionamento, né? Quando eu falo de posicionamento, eu falo de atitude. O que é atitude? É interna. É interno. O líder, ele não posiciona porque ele... Ele não engaja porque ele tem um crachá. É por quem ele é. Eu ia falar, você tem que ir com cargo. Aí, ele consegue engajar as pessoas, inspirar as pessoas. Só que ele precisa manter, né? Ele precisa cuidar dessas pessoas. Aí, ele tem o aparato, o apoio da área de gestão de pessoas. O que é gestão de pessoas? É um conjunto de políticas, métodos, metodologias, ferramentas, técnicas, boas práticas desenvolvidas por especialistas em gente, pessoas que entendem de gente, que entendem de legislação, que entendem de como você gerenciar a questão de contratações, parte jurídica, legal, endomarketing e tal. Então, a gestão de pessoas é uma atribuição da área de RH. Então, gestão de pessoas é o que faz o RH. É uma especialidade do RH. Para quê? Para dar apoio para esse líder exercer a gestão de pessoas. Então, o líder, ele vai recorrer à gestão de pessoas como uma ferramentaria. Eu sempre faço essa comparação. Lembra do gladiador? Então, digamos que o gladiador é o líder, é o líder da produção, ele tem a equipe dele e ele tem lá a meta, o objetivo que foi colocado para ele. Precisa ganhar território para Roma. Tá, quem você vai enfrentar esse mês? Com quem você vai duelar? Tem o povo lá com quem ele vai duelar. E tem uma equipe. Essa equipe precisa ser alimentada. São soldados, então não vai comer alface e tomate. Nós temos que viver. Os caras precisam de um negócio mais forte. Tem que pensar na alimentação dos caras. Armadura. Quem que a gente vai enfrentar? Os vikings. Nossa, cara, os vikings são os demônios, hein? Então, a nossa armadura precisa ser reforçada, precisa ter bota até o joelho, o escudo precisa ser maior. Quem que está pensando nisso? O líder junto com o menino ali do lado, que no filme até aparece, é o Cavalarisso, né? E esse menino sempre vendo os caras treinando, participando ali da tomada de decisão, ele já volta lá para o ferreiro e fala, cara, a espada precisa ser maior. Porque eles vão, a batalha vai ser num vale, assim, assim, assado. A armadura também precisa ter um peitoral mais, né? O capacete deles vai ter que ter um outro modelo, um formato. Eu preciso que o escudo seja mais pesado e tal. Então, ele vem e traz metodologia, prática, técnica, ferramenta, TO, na mão do líder, para que o líder prepare a equipe para ganhar a batalha. Não sei se mais complicou ou elucidou. Então, elas estão intimamente, elas estão emaranhadas, a liderança e a gestão de pessoas, né? O RH, sem líderes bem desenvolvidos, ela não consegue fazer a gestão de pessoas. Eu dou um exemplo, ela lançou um... Ah, é uma ferramenta linda, avaliação de desempenho. Os líderes não sabem dar feedbacks para o cara se ele fez a peça certa ou não. Não conversa, não olha na cara, não dá bom dia. Então, ela está dando uma ferramenta, ela pegou lá uma armadura de 50 quilos, de puro bronze para colocar na mão do cara que pesa 30 quilos, entendeu? Ele vai desmontar no meio daquilo. Esse líder não está preparado, ele tem um cargo de chefia, mas ele não tem liderança nele, ele não está preparado para usar essa ferramenta, ele não vai conseguir utilizar bem essa ferramenta, não fez gestão de pessoas, né? Era uma Ferrari para ele andar no sítio. Exatamente. Por outro lado, você tem um líder robusto, líder robusto, o cara veio, fera, né? Ele sabe inspirar, ele sabe engajar, ele tem a galera com ele, mas aí, assim, tem plano de carreira? Porque as pessoas me perguntam como é que elas podem crescer aqui dentro. Então, ele vai lá na... O que ele está pedindo? Ferramentas, metodologias, cadê a gestão de pessoas aqui comigo? Eu preciso de plano de carreira, eu vou lançar uma meta muito ousada para a minha equipe. O que vocês têm de... O que nós temos aqui de bônus? O que a área está fazendo? Benefícios, bônus, né? Projeto. Eu vou lançar um... Tem um projeto que eu vou fazer com a minha equipe e eu preciso de comunicação interna, né? Então, as duas coisas estão entranhadas, sendo que uma é gerenciamento, né? E a outra é liderança, que é posicionamento interno. Caramba, hein? Pial, hein? É, peraí que eu vou voltar a anotar. Pial, hein? Nossa, falei certo, Cris? Hã? Eu não me lembro de você ter errado. A minha espécie é esse. A gravação está acontecendo no Dia das Mulheres hoje aqui, né? A gravação. Será que ele vai falar alguma coisa? Você é ruim, eu esqueci. Aliás, as mulheres estão assistindo depois esse videocast, escutando esse podcast. Parabéns pelo Dia das Mulheres hoje. Nosso dia é para lembrar, esse dia é para lembrar que a gente é importante nos outros 364 dias. Tem muita mulher que não lembra disso. Então, elas comemoram que todos os dias são delas. Hoje é dia de comemorar. Isso, exatamente. Hoje é dia de comemorar. Julião, já vou emendar aqui na sequência como fazer uma boa gestão de pessoas, então, por onde começar. Porque o líder, sem uma gestão de pessoas, ele realmente não tem munição para trabalhar. Acho que foi isso que eu entendi. Não tem ferramenta para trabalhar. Mas legal. Então, é uma empresa que hoje está preocupada em entender o que sem pessoas não vai chegar em lugar nenhum. Por onde ela começa, Julião? Uma coisa que é muito importante quando a empresa busca entender a cultura que ela quer ou a cultura que ela tem ou se ela não tem a cultura que ela precisa ter. E quem faz a cultura acontecer são as pessoas. Então, ela fala assim, às vezes, ele não sabe definir a cultura. Eu quero que aqui seja assim. Esse assim passa pela cultura. Então, eu preciso entender como que ele quer, qual que é o jeito da empresa dele. Uma empresa de 5, uma empresa de 500. Qual que é o jeito da empresa dele? E essa cultura, quem vai fazer acontecer são as pessoas. E entre essas pessoas, quem está no dia a dia são os líderes. Porque eu entrei hoje. Eu sou um auxiliar. Eu quero saber a cultura. Eu vou olhar para quem? Para a placa? Para os procedimentos? Eu vou olhar para o comportamento do meu líder. E aquilo que ele faz e aquilo que ele tolera. o dia a dia do líder retrata a cultura da empresa. Ah, mas esse líder não representa a cultura. De certa forma, sim. Porque a empresa tolera ele. Então, é importante a empresa entender onde ela quer chegar e que cultura ela precisa ter. A partir desse momento, se ela tem uma estrutura que comporte uma área de RH, uma empresa média, aí ela alinhar com essa profissional de RH o foco em gestão de pessoas, como a Débora falou. Porque se você não faz gestão de pessoas, você vai fazer correção. Né? Porque se junta as pessoas. De perto, todo mundo é esquisito. Até comentei até na semana passada. Mas se junta. Meus amigos e eu, de longe, você já percebe. Mas de perto, todo mundo é esquisito. Você põe todo mundo para trabalhar junto e para dar um resultado. Porque o cliente não vê departamento. O cliente vê um CNPJ. Então, o trabalhado e o dia a dia dessas pessoas tem que dar um resultado. E para fazer a gestão dessas pessoas, desses temperamentos, desses comportamentos, dessas ideias, precisa ter ações proativas. E conforme a Débora colocou, um departamento que tem esse olhar para as ações proativas em gestão de pessoas. Como era na qualidade, antes a qualidade era só corretiva. Nos anos 90, com a ISO, ela passou a ser gestão da qualidade, não departamento. Para que faça o quê? A gestão para que gere qualidade e não retirar defeito, gerar qualidade. E nesse mesmo caminho, o departamento que chamava departamento pessoal, nos anos 90, virou recursos humanos nos anos virados de 2000 e agora é gestão de pessoas. Então, são ações proativas alinhadas com a cultura para gerar resultados positivos e de ambiente positivo. Posso falar da prática? Exemplo prático aqui? Dessa cultura que o Cristiano falou, quais são os elementos dessa cultura? Precisa ter missão, visão, valores, o que nós toleramos, não toleramos, o que nós queremos, não queremos, o que nós sonhamos, não sonhamos. Porque isso vai direcionar toda a tomada de decisão, como que eu faço negócios, como que eu fecho contratos. É o início isso, Dani. É. É o início. Isso. Eu preciso ter isso escrito. E especificamente aqui em pessoas, pessoas precisam de política de conduta e política de consequência. As pessoas precisam. Na nossa casa tem. Por isso que nossos filhos crescem saudáveis, com valores, porque você tem política de conduta. os comportamentos que eu quero, os que eu aceito, os que eu tolero, política de consequência. O que acontece se isto aqui não é respeitado? E aí, toda aquela... Eu acho que é muito válido falar para o público aqui da associação comercial. Pode ser uma empresa, gente, você tem lá cinco, dez funcionários, tem uma área de pessoas muito bem estruturadinha. Você precisa da sua parte legal, sua parte legal pronta, todo mundo com registro, a folha de pagamento. O básico. Faz esse básico, que a gente fala que é o hardware, e vai trabalhando o software, que é a cultura, que é o sangue que corre na veia. Missão, visão, valores. Isso aqui tudo organizadinho, dentro da lei, bonitinho, bacana. Aí fez esse básico, vamos pensar em ferramentaria, mas sabe uma pesquisinha de clima, a pesquisa de clima, para ver o que as pessoas pensam, você começa a trazer as pessoas, desenvolvimento da liderança. Os nossos líderes aqui, eles estão agindo pela autoridade, que é o líder, ou pelo autoritarismo, pelo poder, que é o cargo. Por quê? Mesmo porque se não preparar esse cara, o que também está sendo feito de prático em gestão de pessoas, estruturar essa área, vai por água abaixo. E um ponto, né, Débora, um ponto importante também, que nós estamos falando aqui e dá a impressão que a gente está falando de cenário de empresa grande, né? Não. Mas não estamos. Não. E para que o nosso associado, que a gente tem uma grande maioria de associados que está começando a abrir o seu MEI ali e olha para isso, poxa, missão, visão, valores, né? Uma gestão de pessoas. Ah, não, isso aqui ainda está longe, vou bater muita cabeça ainda, até eu ter potencial. Está errado, não está, Débora? Não, não está? Está errado. Está inverso o negócio, né? Ele devia pensar em fazer um alicerce já antes para depois, porque daí ele vai ser uma cultura na empresa. Realmente, se ele não criou essa cultura, ele não tem uma missão definida. Quais os valores? O que ele tolera? O que ele não tolera? Ele vai contratar pessoas que não vão ser compatíveis com aquela cultura. Faz sentido ou não? Completo. Viu, vai esperar ter 15 filhos para voltar, para você começar a organizar a sua casa? Olha que analogia muito legal, né? Eu lembro que assim, quando eu estava grávida, a gente tem uma filha, você tem dois, né? Dois ou três? Uns quatro. Quatro. Daqui a pouco ele faz um time de futebol. É dois que vale por quatro. Nossa, não, é quatro. Não, eu tenho dois. Quatro. Então, nós começamos conversando de como nós queríamos, né? Se nós tivermos, as nossas famílias são uma bênção, nossos pais deram o melhor por nós, tal. E aquilo que foi bom, a gente vai reter. Aquilo que não foi, a gente agradece, deixa aí. E o que nós vamos fazer com a Lorena? Então, a gente já começa. Um hábito que a gente tinha muito, por exemplo, porque esse ano eu botava comida no prato e comia na frente da televisão. Acabava indo também. É no milenário. Aí eu falei assim, ó, a chegada da Lorena, isso aqui precisa acabar. Eu estou começando a área de gestão de pessoas, eu estou começando a falar de cultura, de comportamento. Isso aqui vai acabar. Nós vamos comer na mesa. Papai, mamãe, filhinho, agradecer papai do céu pelo alimento, porque é hora de família. Então, assim, eu vou esperar. Eu tenho dez filhos que comem na frente da televisão. É que na minha casa não tinha dez, tinha nove. E não tinha lugar. Tinha que ir ou no quarto. É, bem, boa, de feira. A moça tinha aquelas mesmas que abriam as nove pessoas. Nos anos 80, E aí você tem dez filhos ali com péssimos hábitos. Responde pai, responde mãe, aquela bagunça, ninguém arruma a quarta, cada um come no lugar. Só que agora ela está grávida de quíntuplos. Ai, agora, viu, a gente vai ter que botar ordem na casa. Já não dá a bagunça para instalar. É possível, é possível, só que daí você tem que chamar a supernânia. Tá. Chama a Débora. Você vai precisar de ajuda externa. Vai precisar de ajuda externa. Eu ia falar disso, de como reconhecer se está fazendo uma boa gestão, mas a bagunça instaurada é o que não está, porque não está tendo uma gestão. Olha, esse entra e sai de gente. Como se está reconhecendo se você tem uma boa gestão e tem bons líderes? Turnover, absenteísmo, o clima pesado, ruim, nível de reclamações, as pessoas trabalhando tristes e falta, até doente, é olé, é testado, fofocaiada, mentiraiada, diz que me diz que... O ombro até cai, assim. É tenso. É tenso. Às vezes, o pessoal ou conspira demais ou ninguém fala. Essas duas coisas são perigosas. Quando conspira, fala demais, fofoca, a gente já sabe que é perigoso. mas quando ninguém fala, é porque, de repente, ninguém pode falar. A má gestão de pessoas começa a aparecer no fluido. Sabe o que eu falei? A liderança, que é o que corre, o sangue que corre, ela começa a aparecer nas questões relacionadas à liderança, gente reclamando, fofoca, conflito, intriga, turnover, essas coisas que é o absenteísmo. Daí, ela vai refletir nesta parte prática, nesta parte tangível ali da área de recursos humanos, que é processo trabalhista, acidente no trabalho. Quando chega nisso aí, a gestão de pessoas já estava ruim. Isso aqui é tipo a cereja do bolo. Então, às vezes, a gente entra na empresa pelas relações, pela cara das pessoas, pela entrega, pelo comportamento, a gente já diz que aqui vai ter problema. Mas não, 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 não. Enquanto o negócio não fede geral, não deu quase PT, mas que as pessoas precisam ver que... Aí chama você. Quando tem mais jeito, te chama. Não tem mais jeito, me chama. Arruma pra mim! Uma coisa que acontece em empresa pequena é quando é proibido errar. É proibido errar. É proibido errar. Aí eu faço a analogia assim, né? Já que você falou lá da minha infância, então, na minha casa era comum, desde quando, se quebrar um copo. Então, criançada brincando, nas casas é comum quebrar um copo. Vamos imaginar, hipotético. Se a criança fala, pai, eu quebrei um copo. Aquele pai dos anos 80, ah, você quebrou o copo, então você vai apanhar. Depois de um tempo, ninguém mais quebra o copo. Mas os copos começam a sumir. Os copos não são quebrados, são sumidos. Continua quebrando o copo, só que ninguém fala. Não deixa vestígio. É, ninguém deixa vestígio. Numa empresa onde a pessoa não pode errar ou não pode dar má notícias, elas continuam acontecendo, mas não tem possibilidade de correção. Às vezes, o gestor, sem perceber, ele chega muito fechado, o gestor, o dono, ele chega muito fechado ou passa a impressão que está fechado e as pessoas não têm acesso a ele. Tem aquela frase, né? Ah, minha porta é aberta, mas você parece que chupou limão, chega a cara fechada, a equipe não liga para a cara do funcionário, de uma empresa de três, para a cara do gestor, não, para a porta, a equipe não liga para a porta do gestor, de uma empresa de três funcionários ou de trezentos. Porque se o gestor proprietário é acessível, o pessoal bate na porta e entra. Mas se ele não é acessível, ele pode ter a mesa no meio do departamento e as pessoas falam mais baixo para que ele não escute quando algo dá errado. Então é importante ele ser acessível. Então isso é um aspecto de gestão de pessoas. Você que tem uma empresa que é quatro pessoas, você mais três, você é acessível? Você que está ouvindo, você é acessível? Você recebe as más notícias? Esse dia estava em treinamento um cliente, aí levantou um rapaz lá e falou assim, você falou, eu lembrei de uma história, falei essa história do copo, ele falou que a NASA, por um tempo, a NASA não levava para cima as más notícias. E naquela vez que teve o acidente no ônibus espacial que explodiu na decolagem, no retorno, explodiu, porque na decolagem houve uma suspeita que caiu um tijolo lá que mantinha a temperatura. E foi levando essa notícia, mas conforme a notícia ia subindo, ela ia sendo aliviada. Tipo assim, fala para o seu amigo, meu amigo, você não é feio, você é robusto. Vai aliviando a nossa situação. Vai aliviando. E chegava para o diretor, não, foi só um arranhão que teve no casco. Porque a NASA não erra, a NASA não falha. Aí quando o ônibus espacial foi fazer a reentrada, tinha falha na proteção térmica e houve a explosão, derreteu a nave toda. Então essa questão, o gestor, o proprietário, você recebe as más notícias, você é acessível, essa é uma questão prática de gestão de pessoas, de cultura organizacional e que a pessoa pode colocar em prática hoje e não custa um real. Como? 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 Boa pergunta. Quando você fazia aquela pergunta da escola, o professor ensinava alguma coisa e falava assim, alguma dúvida? Quando o professor fazia essa pergunta, os alunos pensavam, ele perguntou por educação, está na hora de ir embora, perguntou olhando para o relógio, ou ele perguntou e se alguém pergunta, ele vai esclachar a pergunta. Nesse momento começa a ocorrer o processo de encorajamento. A sala de aula ou o departamento começa a encorajar. No tempo da escola, ainda bem que tinha aquele sem noção que perguntava. E muitas vezes a pergunta dele era a dúvida da metade da sala. E aí, quando a sala percebe que o professor respondeu e o aluno sobreviveu após ter perguntado, então o professor acolheu a pergunta. Ele acolheu a pergunta. Aí o processo de encorajamento acelera. Aí outra pessoa faz pergunta. Outra pessoa faz pergunta. Quando você vê, perdão, existe um diálogo, uma troca, uma conversa, conversa. Mas quem abre para a pergunta, ele precisa fazer encorajamento, ele precisa repetir. Viu, gente? Eu sugeri. Todo mundo entendeu sobre isso daqui? Quer fazer uma pergunta? Por favor, é o momento, agora é o momento, é a oportunidade. Ele precisa gerar esse ambiente de segurança. Ele precisa gerar. E não achar que isso é óbvio. Se eu perguntei, pode, se eu dei a oportunidade, pode. Não é óbvio. Então, quando ele gera um ambiente de segurança, as pessoas percebem, eu perguntei, ele respondeu, ele acolheu minha pergunta, você gera, ele mostra que é acessível. O contrário disso é alguma dúvida? Não, né? Está claro, né? É óbvio, né? É óbvio. Está claro. Eu vi muita gente perder dinheiro para fazer essa frase. É óbvio. É óbvio. Não, nunca é óbvio, gente. Nunca é óbvio. Óbvio é para nós, né? Exato. Você está dentro do tema, né? Óbvio é para nós. A próxima pergunta é maravilhosa. Por favor. Vai sair? Vamos, vamos. Vai sair. A gente está caminhando para o fim, já, mas a gente vai. Não, a gente tem que ficar cinco horas aqui na escola. É um acento amplo, é um acento amplo. É, vamos, vamos, vamos. Eu acho que essa aqui, ó, essa aí eu sou apaixonado, porque essa questão de ter alguma coisa que a pessoa nasceu com um dom. É. Tem um lidernato, existe um lidernato. É assim como as pessoas falam, não, vender é um dom. Ninguém, quem, vendedor já nasce sabendo fazer isso. O líder já nasce. Eu conheço algumas pessoas que é nítida uma habilidade mais natural, mas, Débora, Julião, é treinável esse tema. Todas as pessoas podem ser líderes algum dia ou não? Isso é um mito. Ó, a liderança é uma habilidade. se é uma habilidade, ela é acessível a todo ser humano. Vale a certeza. Então, a liderança está à disposição de todos. Desenvolver essas habilidades está à disposição de todos. Porém, só vai desenvolver essas habilidades quem estiver disposto a fazer uma enorme renúncia pessoal. Caramba. Então, está à disposição de todos, mas é só para aqueles que têm disposição para fazer uma enorme renúncia pessoal. Existe um mito em torno da liderança que, quando eu estou na liderança, eu tenho liberdade. A minha liberdade é cerceada quando eu estou na liderança, porque o líder não fala o que quer, ele não faz o que quer. Então, é o contrário. O líder fala e faz o que precisa, o que deve, não é o que quer. o que ele quer. Então, o líder, às vezes, tem que tolerar a coisa, ele tem que tolerar algumas coisas assim que, in natura, ele não toleraria. Às vezes, como líder, ele precisa tomar uma decisão de desligar alguém que ele ama, que ele jamais desligaria, mas ele precisa pensar no time, ele não pode pensar nele, no coração dele, no amigo dele. Então, liderança envolve renúncia. Liderança envolve eu quero ser essa pessoa que inspira e eu estou disposto a abrir mão de ser amado, de ser aprovado, porque eu quero ser uma pessoa especialista em amar e promover o crescimento do outro. Então, a liderança, ela requer que uma pessoa madura, sabe? É uma pessoa madura. Por exemplo, hoje a criançada é muito perdida porque os pais precisam ser amados e aprovados pelos filhos. Então, filhos que têm pais assim estão perdidos. eu quero ser amada pela minha filha. Cada célula do meu corpo pulsa por isso. Pulsa por isso. Eu quero ser amada. Eu quero o carinho dela. Mas quando eu preciso corrigi-la, eu preciso estar ciente que eu estou me colocando à disposição para perder esse amor ainda que momentaneamente. Ela vai ter raiva de mim. Que pai que nunca ouviu assim, eu te odeio! Eu vou embora! Você está dizendo não! Um dia eu falei para a minha filha, eu entendo e valido você não me amar porque eu estou te dizendo não e é muito difícil a gente amar quem nos contraria. Falei para ela, mas olha aqui, dentro de mim tem amor por mim, por você, pelo planeta todo. Eu não quero que você se preocupe em me amar neste momento. Me respeitar sempre porque eu sou tua mãe e eu estou pensando lá na frente. Você vai sentar e pensar no que você fez e daqui cinco minutos eu volto para a gente conversar. Claro que fui lá no quarto, abriu o bocão, chorava, que me odeia! Você finge que nada aconteceu. Hoje você tem os pais permissivos que são aqueles que amam o filho mas precisa ser amado e aprovado. Então ele não pode magoar, ele não pode machucar, ele não pode... A liderança é a mesma coisa. Você coloca um líder que ele precisa ser cultuado, que ele precisa ser colocado lá no pedestal porque ele está sempre certo e precisa ser amado pela equipe. A primeira coisa que a gente precisa entender é para eu ser um líder eu preciso estar disposto e pronto para amar as pessoas e às vezes ter que trabalhar uma semana com gente de bico, com gente de cara feia mas aquilo que eu fiz é para o bem comum aguenta. Amanhã teu filho vai falar assim obrigado pai por ter me dito não daquela vez. Você tinha razão. Você tinha razão. Eu gritei com você eu não aceitei mas aquele teu não salvou minha vida e me fez conquistar esse sonho maior. Entende? Então liderança é uma habilidade como tal está à disposição de todo ser humano mas ela pertencerá àqueles que estão dispostos a fazer renúncia pessoal. O líder precisa gostar de gente. Quem tosa cachorro tem que gostar de cachorro. Como é que para você liderar a gente precisa gostar de gente? Tem líder que ama pessoas em pequenos pedaços espalhadas pelas 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 pelas. Essa foi boa. A coisa do líder nato o que acontece? Às vezes a gente vê nas crianças características que facilitam a liderança. Coragem trepidez é aquele que levanta e ele toma a frente em dois minutos ele põe os amiguinhos em fila a gente tem que falar assim viu? Calma. Né? Ele põe os amiguinhos em fila então ele tem habilidade de negociação ele tem habilidade de comunicação isso é por conta do temperamento tem né? Ele tem um temperamento extrovertido convivência né? Às vezes a casa é uma casa onde a criança tem voz os pais ouvem então ela tem liberdade para falar porém para ela tornar-se um líder ela precisa domar essas habilidades então ela precisa ser treinada ele nasceu com habilidades que facilitam o exercício da liderança porque não quer dizer que uma pessoa tímida não pode ser um bom líder porque liderança não está ligada a temperamento liderança está ligada a caráter então mas assim tem habilidades mas vai ter que aprender a usar essa habilidade tem que estudar tem que estudar tem estudar e praticar tem que desenvolver estudar e praticar praticar porque eu até comento né? ele precisa é como falar em público ou como gravar um vídeo e postar se ele achar o perfeito para fazer ele não vai fazer eu comento sempre isso aí você faz o aceitável e vai despiorando despiorando é você vai falar assim olha você não começa fazendo o perfeito você começa a fazer o aceitável e entra num processo aí despioramento uma demanda importante para a liderança é falar em público pro extrovertido é fácil pro introvertido é possível com prática então ele vai ele não vai ser o mais o mais falante mas ele vai ter uma comunicação eficiente então esses dias eu palestrei numa escola técnica e falei para os professores existe uma demanda de competências comportamentais porque as empresas tem que dar resultado e para dar resultado tem que interagir pessoas então a pessoa tem que saber tem que ter inteligência comportamental inteligência emocional e você não tem prova para isso tem prática para isso então ele precisa praticar essa interação entre pessoas e é fazendo quando a gente vai com a nossa filha ela fala assim pai pede para mim eu falei assim pede você pai pede para mim eu faço morto assim para ela pedir uma informação alguma coisa eu faço morto vai lá pede você ou as vezes eu vou lá encorajo ou as vezes eu puxo o assunto e saio no meio e deixo ela falar mas é importante essa exposição para desenvolver competências comportamentais aceitáveis o cara se formou no ITA mas tem que ter a comunicação a nível aceitável ele tem que ter a habilidade de ouvir a nível aceitável ele tem que ter a empatia a nível aceitável se não hoje o especialista puro tem pouca oportunidade hoje no mercado porque quando o cara é especialista puro ele dá resultado mas ele demora mas o mercado não tem tempo mais para dar resultado ele tem que interagir A com B com C com D e com a outra nada sozinho sempre em equipe sempre em time e hoje mais porque é mais rápido mais rápido e a gente tem um papel importante também em transformarmos ou prepararmos os nossos filhos para serem líderes outro dia eu estava com o Teozinho Teozinho cinco anos Teozinho por que você não vai para a rua um pouco ah papai não tem ninguém na rua então você leve as pessoas para a rua você vai lá bater na casa dos amiguinhos então e perguntar se eles podem ser ah papai eu posso fazer isso pode devem fazer isso ah então ele foi daqui a pouco estavam 30 crianças na rua e ele encabeçou aquele movimento com 5 anos de idade então a gente também que liderança isso é liderança e nós temos também essa agora tem quanta gente a gente que não conhece que cria o filho numa bolha numa bolha ele queria um contexto ele falou assim sobre ele isso é uma pergunta importante por que você não cria o contexto ah alguém tem que fazer por que você não é essa pessoa ou você provoca ou você faz que essa essa proatividade que é uma pessoa uma pessoa normal comum que escolhe viver diferente essa é a liderança essa é o empreendedor ele a maioria das pessoas iam esperar que de repente saísse dois na rua mas quem se posiciona como líder ele fala peraí eu preciso de um contexto o que que eu posso fazer o que tá acessível pra eu fazer pra eu gerar esse contexto quando ele faz essa pergunta pergunta interna que gera comportamento externo ele faz ele começa a liderar pergunta interna comportamento externo e educação ele não sabia naquele momento ele aprendeu só eu posso foi edu provocação que ele fez pô Lari tamo indo a mensagem ali o Pedro já tá falando estourou o tempo tamo aqui com o relógio assim ó ó mas manda uma última daquelas pra eles pra gente encerrar com chave de ouro o que que uma falta né de uma boa gestão pode causar na empresa nossa mas os estragos que podem vir estragos visíveis em curto, médio e longo prazo mas os que as vezes a empresa tá vendo na cara vai fazer assim teve uma vez só fazendo lá dentro uma vez uma empresa que eu trabalhei né uma vez o líder que eu não chamo de líder foi um chefe né ele chamou todo mundo assim falou assim ó todo mundo agora fecha os olhos vai lá você se imagina agora chegando na sua casa com a cabeça baixa sua família veio te receber e perguntou o que que aconteceu meu marido o que que aconteceu papai papai perdeu o emprego porque é incompetente vai lá todo mundo imagina essa situação aí agora quem não conseguiu imaginar vai lá senta na mesa senta lá na sua cadeira e faz o que precisa ser feito quem conseguir imaginar minha mesa tá à disposição foi assim uma ótima motivação muito bom mas eu falo que esse cara foi um presente na minha vida por quê? porque ele me ensinou como não ser ele me mostrou que eu podia né que eu podia sair daquela empresa eu tinha condições de sair daquela empresa e tinha muitas outras portas que depois foram abertas mas você vê então esse fez um poderia ter feito um estrago se eu tivesse ido pra pra outro caminho muito na vida do que você faz com o que fazem com você mas o que que um líder o que vocês já viram de um líder fica até amanhã falando o que que vocês já viram de estrago fala um que eu falo o outro vai lá gente fique bem claro é o que não fazer tá o que não fazer não fazer fala um que eu falo acontece quando não tem uma boa liderança né Scalari falou você vai ter sempre alguém que está sobrecarregado morrendo despirocando tremendo essa semana semana passada eu cheguei numa empresa eu tive que entrar pra atender uma diretora antes de começar a reunião porque ela tava passando mal fisicamente tava com umas distonias emocionais lá tremendo né e aí o que que eu falei pra ela você precisa treinar a sua liderança falta de liderança vai sempre colocar alguém que tá acima o dono da empresa ou um diretor sobrecarregado aí a gente tem aquele fenômeno da liderança rambo né aqueles rambo dentro da empresa os caras mais velhos os que estão mais tempos os donos o casal que que cuida então você vê lá o dono da loja que devia estar pensando na estratégia melhores produtos ele tá vendendo ele tá pondo sapato num ele tá subindo estoque ele tá estressado ele tá esse é um e a empresa deixa de crescer ela deixa de gerar inovação ela perde de oportunidades pessoas adoecem vai Cris o que o líder não o que gera ele perde talento um líder ruim perde talento ou quando contrata algum de forma inconsciente o consciente boicota o talento sair então é comum ele contrata um talento ou não contrata ou contrata um talento e boicota até que ele saia e fala olha não adianta trazer que eles não ficam então acontece também isso com algo que uma má liderança gera esse tipo de comportamento ele não deve fazer deixar as pessoas sem feedback porque feedback orienta a rota reorienta a rota pessoa sem feedback é como ele sair daqui pro Mato Grosso e ele viu uma placa Mato Grosso a 580 quilômetros aí ele tá andando 300 quilômetros sem placa a gente vai procurar alguém uma tartaruga ou alguma coisa um mato falante alguém falar assim aqui é o caminho do Mato Grosso você pode estar com o mapa na mão você não tem uma placa às vezes você tá ali com o seu GPS ligado quantas vezes o Cristiano já falou isso o Débora esse GPS tá quieto há muito tempo vê se você acha uma placa então qual é o equívoco na cabeça do líder precisa falar mas ele não sabe ele não sabe porque ele tá certo então diz pra pessoa o que espera dela quando entra e depois esquece vai falar dali um ano ou quando dá BO e aí não é nem aí não é feedback aí vira flashback né é lembra em setembro que você não fez isso em maio que você não fez aí vira um flashback a musiquinha a musiquinha tá jogando o Hans é exatamente aí o HD tá cheio aí quando o dia o negócio você tá fazendo tudo errado não sei o que eu tô fazendo aqui isso isso serve pra empresa serve pra casamento é pra tudo comunicação é a alma do negócio vou puxar pro meu lado comunicação é a alma do negócio mas é é que a gente fala de comunicação com feedback agora tá na moda ter cacto dentro de casa né e eu tenho lá os cactos eu sou louco dos cactos das flores lá de casa e aí cacto dentro de casa eu não tenho cacto dentro de casa porque ele se colocar ele lá ele até fica lá ele não morre só que ele não cresce sem sol e ele não dá flor sem sol a tua equipe aí você que tá ouvindo ela não vai crescer sem reconhecimento sem reforço positivo e muito menos vai surpreender ou dar a ideia que seria a flor sem reconhecimento às vezes o gestor tem uma crença que é uma crença atrasada que fala não elogia senão estraga aí ele não elogia ninguém que que acha que vai prejudicar porque acha que vai pedir aumento e as pessoas falam assim pô não sei como é que eu tô então é o o elogio o reconhecimento equilibrado é como o sol pro cacto ele cresce e todo o cacto da flor tá e fruto também a maioria da fruta anotaram anota anota vai sair comendo fruta de cacto falar que eu mandei não vai passar mal olha olá eu acho que a gente já tem que marcar a próxima eu também acho liderança parte 2 tem que marcar o vendas parte 2 né que faltou tempo com o Edelso com o Ciate aqui liderança parte 2 tem que fazer o networking parte 2 também que foi o primeiro episódio não sei se todo mundo assistiu mas pessoal aqui em nome da associação comercial quero agradecer pela parceria de sempre vocês são de casa vocês sabem disso e agradecer por essa aula maravilhosa que vocês deram pro nosso associado hoje e pra nós aqui né aprendi muito e vários insights aqui excessa do GPS finalizou com chave de ouro tudo foi não é uma aula mesmo gente tem líder que fala pega o guia quatro rodas aqui né numa época que você já tem GPS ele ainda pega o guia quatro rodas e vai pra São Paulo seis guias foi jardinagem foi tudo né até copo até copo que quebrou é mas é a analogia certa filhos família né o que você aplica no seu rotina no dia a dia exatamente antes de agradecer a participação de vocês quero dar alguns recados né presidente boa recados associação comercial claro tem muita coisa pra você que tá né acompanhando quem não acompanha quem não é associado ainda faça favor de se associar porque você está perdendo muita coisa ó consultoria de marketing a disposição tá o telefone pra agendar é o 3331 1001 vou repetir 3331 1001 bem fácil né consultoria jurídica também a disposição no mesmo telefone consultoria gente tá com dificuldade aí vai lá bate na porta agenda que vai ajudar a sua vida e claro os eventos né presidente eventos encontros de network os cafés que são sempre aí nas últimas quintas-feiras do mês fiquem atentos à agenda no site acso.com.br tem tudo lá bem bonitinho também nas redes sociais arroba ac sorocaba e por último o último recado certificado digital com atendimento personalizado sua prova viva é um dos mais baratos e é rápido então tem que ir lá eficiente e outras coisas o conselho da mulher empreendedora também fazendo muitos eventos nesse mês de março muitas atividades ali para as mulheres a nossa faculdade do comércio já batendo recorde de alunos as pessoas se preocupando em formar suas equipes as nossas reformas em breve já está dando possivelmente quando você esteja assistindo quando você estiver assistindo esse episódio já pode ter começado e vai dar o que falar essa reforma as pessoas vão perceber o carinho que nós estamos tendo com a nossa entidade e com o crescimento desse número de associados já nós assumimos com 2.300 associados e já encerramos 2022 com 3.000 associados então e a nossa meta é mais arrojada ainda nós vamos buscar 5.000 associados nesse período de gestão e se você não estiver conosco não vai adiantar nada então juntos somos mais fortes nossos outros produtos Unimed com valores acessíveis consultas para você que quer ter uma aprovação cadastral uma aprovação de crédito mais segura muitas outras coisas nós estamos preparando para vocês então fique atento nossas redes sociais nossos canais de comunicação que tem muita coisa saindo do forno para vocês beleza nosso programa Desenvolve está tendo uma turma nesse momento vai lembrando o programa Desenvolve está tendo uma turma nesse momento de Instagram com a Angélica Fernandes nossa fica atento lá que tem muita coisa entra no site então você vai perder as pessoas me perguntam nossa eu vi que você estava lá com o professor Marinho foi só 180 pessoas mas eu não fiquei de pé associação está on associação está on muito on muito on eu quero agradecer muito a participação a presença de vocês aqui a Débora vocês não estão vendo mas ela está com o pezinho engessado e veio até aqui para dar essa aula para a gente está à disposição né Débora isso é incrível para mim foi um aprendizado sempre um aprendizado eu quero agradecer a presença de vocês a presença do presidente que sempre também traz uns feedbacks muito importantes uns pontos muito importantes da própria vivência né Igor é isso show de bola uma alegria sempre estar com vocês foi legal é isso aí valeu pessoal até o próximo até o próximo episódio tchau tchau tchau